Essas 33 páginas que o PT ajuizou lá junto ao TSE, dizendo que fazem fake news, primeiro quer dizer, para você criticar o PT, você não precisa de fake news, é só falar a verdade. Eu peço que o nosso querido TSE não embarque nessa. Eles já fizeram muito contra a minha capacidade para fazer campanha, muito. Quando eles tiraram do ar a página do Luciano Hang, que ele falava com dezenas de milhões de pessoas por mês, o objetivo foi prejudicar a mim, ao Jorge Seif, que o Hang ajudou o Jorge Seif lá em Santa Casa, ele acabou sendo eleito. E ao prejudicar a gente, ajudar aí o outro lado, o PT. Eu peço a Deus aí que o nosso querido Alexandre Moraes não entre nessa linha, até porque não tem motivos para derrubar essas 33 páginas, duas de meus filhos. A tua está fora, mas entrou o Rodrigo Constantino, canais de TV aí na internet. Isso é uma demonstração clara de censura. E, obviamente, o Lula um dia sendo presidente, não vai ser agora, se Deus quiser, tenho certeza, não vai acontecer. Mas se essa esquerda um dia voltar ao poder, ele só tem uma maneira de se manter lá. Calando a imprensa e não permitindo que o povo se comunique através das suas mídias sociais. Tem muita gente hoje preocupada com o que escreve, o que ele vai botar ali no zap dele, no Facebook, no Instagram, no Telegram. É preocupado.